Hoje é dia de comer mamão Eu não sei se esse aqui é mamão papaya Ou se é mamão Sei lá o que é esse mamão Mas é o mamão, eu tirei as bolinhas que tem dentro dele Pra eu poder conseguir comer E peguei minha colher aqui também Pra dar umas colheradas O mamão faz bem pra saúde Frutinha boa As vezes é... Eu tenho medo de passar a colher pra não quebrar o mamão Porque pode ser que... A colher ultrapasse a casca do mamão e aí vai cair o mamão Então eu tenho que tomar cuidado na hora de passar a colher Pro mamão não se destruir todo e eu ficar sem mamão Porque eu não vou comer essa casca não Tô fora Não gosto de casca de mamão Prefiro só o que tem dentro do mamão mesmo E tá bom né Não vou ficar comendo a casca não Casca da maçã até como agora O mamão não dá meu Pronto Tá aqui Ó E você Já comeu o mamão hoje? Já comeu o mamão hoje?